fala aí pessoal beleza bom aqui vou hoje eu vou mostrar pra vocês um bug de como conseguir dinheiro no twitter 3 no começo do jogo pra quem está começando também quiser fazer esse bug também funciona então tipo pra começar tem vinícius ferreira aqui conversa com ele pá vai abrir a lojinha dele vai ver o tanto de dinheiro que ele tem que já gastei um dinheiro com ele está com oito mil aí pra quem está começando vai estar com um pouquinho uns 500 800 aí você ainda escolhe você se vai gastar um pouco ele para aumentar o mais dinheiro né beleza aí eu vou comprar algumas coisinhas dele aqui só pra aumentar o tanto de dinheiro pra ganhar não dá nada a gente me acha que tá bom né beleza aí feito isso fecha a lojinha dele aí vocês vão vir nessa localização mostrando mapa a gente tem que procurar colmeia aí tem uma por aqui ó pertinho beleza vamos lá a lembrando esse bug está funcionando na versão 1.12 então se você estiver assistindo ele já tiver atualizado aí eu já não não sei responder se não funcionar mas por enquanto ele está funcionando tá bom aproveitar enquanto está funcionando para fazer isso então como é que cuidado que aqui sempre fica uma manada de lobo beleza chegando opa peraí beleza aí chegando aqui vocês vão usar o sinal arde que aquela tipo um tipo um hadouken né e vão ter que levar esse essa colmeia lá no ferreiro então vamos marcar o ferreiro pra não se perder é um pouquinho longinho mas vale a pena viu beleza aí vai jogando ixi um pouquinho aí acabou aí vai levando a colmeia até lá cuidado pra não ficar muito perto das abelhas pra não perder vida aí é só empurrando é meio chatinho mas com o tempo vai vai ficando fácil aí me foi mal o tempo que eu fiquei ausente aí não postando nada porque eu tava enroscado no no T-Division mas agora deu uma aconteceu umas tretas aí deu umas bugadas aí cabulosas aí a Ubisoft não tá nem se preocupando aí com os bugs que tá acontecendo então tá complicado de jogar eu postei um vídeo esses dias aí mas pelo jeito vai ser foda continuar porque deu uma deu uma cabaçada no jogo lá bom que agora continuo fazendo minhas outras coisas né tava enroscado sendo aquilo lá agora dá pra mim fazer outras coisas pelo menos até eles arrumarem né bom cuidado pra não enroscar a colmeia em algum outro lugar pra comer umas mordidas de abelha usa sempre o sentido de bruxo pra poder localizar ela mais fácil chegando já tomar umas mordidinhas pra ficar ligeiro eita humm acho que eu tô indo tô indo certo beleza chegou aqui agora vou ter que fazer a colmeia subir ali em cima beleza humm caralho beleza subiu agora é só empurrar o mais próximo dele possível aí é só esperar a colmeia fazer o serviço deles geralmente vai de primeira tem vez de dar umas bugadinhas mas é só esperar aqui lá beleza morreu fica perto dele pra você pegar todos os itens dele olha lá todos os itens que ele tinha você pode pegar todos inclusive o seu dinheiro olha lá pega tudo aí se você não estiver satisfeito só com isso dá uma meditada rapidão uma horinha e pronto ele volta à vida é só você esperar um tempinho até essa vida matar ele olha lá humm olha lá matou você pega o vascula de novo pega todos os itens de novo e pega mais e mais uma vez e pega o dinheiro que você tinha gastado naquela hora olha lá fácil 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 dá pra ficar rico rapidinho medita de novo voltou à vida espera de novo quanto mais dinheiro você gastar nele mais ele vai mais mais ele vai dropar toda hora isso é pra quem está começando é bom quem começa o jogo já e quiser fazer isso é bom pra ganhar um dinheirinho fácil pra poder comprar uma melhor aí pega todos os itens e sem contar dos itens de criação né também é isso aí galera em três tentativas eu tô com mais de 100 mil bom é isso aí galera valeu aí se inscreve no canal aí quem puder dá um like pra ajudar aí valeu falou e até mais